E aí Marombada, e aí, e aí, e aí, e aí, esperar a Marombada entrar, acertar, que a cabeleira tá com o nome, hein, a cabeleira tá, só daquele jeito. Dá um salve aí pra Hugo e João Cândido. Vamos ver se eu, esperar a Marombada entrar aí, chegar, né, antes de abrir a live no TicTics. Peruca tá com o nome, ah, vou, vou, ah, dá uma diferenciada aqui, ai caramba. Vamos chegando, vamos chegando. Já sabe como é que funciona, né, vou abrir a live no TicTics, vou respondendo a Marombada lá, mas prioridade aqui do chat aqui, hein. Aí depois eu vou pegar esse vídeo aqui e vou soltar como estreia lá no YouTube. E no YouTube eu tô ao vivo no chat, entendeu? E assim a gente vai criando conteúdo, né, meio gripado. Beleza, vamos começar? Já vou abrir aqui lá no TicTics. Ah, eu coloquei agora um tripé aqui, eu fico olhando pra cá, assim fica bem melhor, né. Só não é legal essa, tem uma cortina aqui atrás, que eu ainda tenho que acertar isso. Mas é bom que eu consigo ver os dois chats, né. Eu consigo ver o chat do, do, da, da Twitch e o chat do TicTics. Já que o, a Twitch liberou, né. Eu não posso fazer live ao mesmo tempo no YouTube e no, no, na Twitch. Quem tá entrando aí? Vamos entrando, tá aí Portugal. Vamos entrando, meu povo. Vamos trocar uma ideia. Vamos falar de Danones. Danones. Muitas perguntas sobre Sustanon, né. O Ed mandou pra mim aqui, por causa de pergunta de Sustanon, cara. Os caras querem saber de Sustanon. Fala de Sustanon, Lombrombado. Sustanon no Brasil é uma piada, né, cara. Uma piada. É complicado falar de Sustanon. Flávio, tamo juntos, boa noite. Nicolas, boa noite. Parombada entrando aí. Vamos dar um like aí, vai dar um like aí. Vamos subir essa live aí, vamos subir essa live. Eu tenho que abrir essa live do, do, do TikTok lá no, no painel deles, né, cara. Painel de live lá. Ainda tô engateando isso aí. Negócio é Trebolona. Se aguentar o rojão, né, irmão. É Tai. Ah, é irmã, né. Se aguentar o rojão, né, Maromba. É que é o difícil, né, cara. Na verdade, Trebolona tem muita fama e tal. Mas pouca gente aguenta. Verdade é essa. Pouca gente é grande. Dores no cotovelo tem a ver com a durateston? Estou usando 1ml por semana. Normalmente não, irmão. A não ser que você está aí com o Flávio. Você está com alguma lesão. Mas normalmente o que acontece? Aumenta a força. Tem que ver também quanto tempo você está mandando. Aí você aumenta a carga. E aí vem as dores, né. Depende do seu treino e tal. Mas normalmente é isso. Fala, Maromba. O que você medir de 300mg de dura, 200mg de Masteron fracionado duas vezes a semana? Dieta alinhada. Eu não sou fã de Masteron, não, cara. Eu acho Masteron muito fraco. Verdade é essa. Eu acho Masteron fraco demais. Demais, demais mesmo. Tanto é que a maioria dos undergrounds no Brasil, quando você fala assim, Ah, promoção. Compre 3, leve 1. Geralmente é Masteron, Primobolan, né. Eu não vejo com bons olhos de tiração. Eu prefiro Deca, cara. Vai mandar uma testa e alguma coisa. Testa e Deca. Eu uso 04, dia sim, dia não. Coragem, hein. É Graciane Barbosa pra lá, né. O objetivo é esse. Tiago, obrigado pela rosa. O que mais? Dura e Deca no primeiro ciclo. Por que só Dura não dá muito resultado? Não. Depende do seu objetivo, né. Hoje em dia, quem manda Deca e Dura no primeiro ciclo, por exemplo, é tido como faca na caveira, né. Porque, é... Ah, vou mandar 6ml de cada um. É preferível mandar 1ml de Dura, na minha opinião. Entendeu? Ah, eu nunca mandei nada. Quero mandar Deca e Dura. Vai mandar da forma correta? Meu, pessoal reclamou muito da dor da Dura Teston e tal. Testo. Na minha opinião, o melhor ciclo que tem pra iniciante é testo. Só testo. É... Dura Teston, Deposteron de Farmácia. Underground, Genontato, Cipionato. Que é o Deposteron, né. Cipionato. Tamo juntos, Tiago. Obrigado aí, irmão. É... NPP é o quê? NPP é a Deca sem retenção, né. Você consegue fazer uma dieta, não reter tanto, mas o Underground, os caras só querem saber de variar o produto. Entendeu? Tem um produto a mais ali pra vender, mas é a mesma coisa. É... E se butramina pra emagrecer. Tá certo isso? Eu... Eu não mandaria. Mas aquela coisa, você tá pagando ela, ela tem ali o conhecimento, teoricamente, do seu organismo, dos seus exames. E eu não mandaria, mas enfim. Cara, vamos jogar real. Bruno. Você vai num médico. Seja que for nutricionista, nutrólogo, endócrino e tal. Vai te passar uma medicação... É... Veterinária? Pô, levanta e vai embora, pô. Tem, mano. Os caras tão presos na Durateston, Deposteron, Deca. É isso aí. Ah, passou Clenbuterol. Passou Estano. Passou Boldenona. Levanta e vai embora, pô. Fala, Mestre. Fiz ciclo de Durideca. A Deca me deixou com uma raiva monstra. Dica pra substituir. Ó, a Deca te deixou... Pô. Estranho. Mantei só Testo. Eu manteria só Testo. Ah, mandei Testo e alguma coisa. Alguma coisa não me deu bem. Manteria só Testo. Durideca é ciclo de ganhos, né? Então, geralmente, Marombada... Substitui a Deca por... O Hemogenin, Diana. Né? Essa pegada aí. É a dieta que manda também, né? Qual o melhor ciclo com Deca? Deca e uma Testo. Aí você escolhe, né? Qual Testo melhor lhe agrade. Principalmente em questão da minha vida, né? Baixei meu BF de 23 pra 19 em um mês. Top, hein? Usando o Duriox de pré-treino. Uma boa evolução. Tá boa. Baixou, né? 23 pra 19 em um mês. Bastante coisa. Hugo Silva! Aí, é isso que eu tava falando, ó. É isso que eu tava falando, né? Porque a gente tá ao vivo também na Twitch, entendeu? Então, é... Nós temos lá... Obrigado, irmão. Virou inscrito aí. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Obrigado pra... Pela fortalecida aí. Seja bem-vindo. Vamos mandar pergunta aí. Pode trocar ideia no chat aí também. Eu, TikTok, Twitch. Eu tô ligado em tudo aqui, irmão. Fala, maromba. Tá bonito de verde. Vou mudar aqui. Peraí, peraí. Agora é assim. Agora tem várias perucas aqui. Eu vou mandar The Blue. Vou mandar The Blue. Se eu não quebrar tudo aqui, né? Ah, que tal? Que tal agora? Ó, ó. É... Peruca que não falta. Tamo junto. Ai, caramba. É... Estando alioso. Quanta semana será um tempo menos arriscado pra articulação? Não tem isso, né, irmão? Não tem isso. Estando a minha vida curta, né? Aplicação dia sim, dia não. Não tem isso. Aí você vai mandar por quatro semanas. Eu acho... Mandar injetável por quatro semanas é tiro no pé. Se o seu objetivo é não zoar as articulações, pula fora de estando. Ahn... Clembutarol comprimido faz o mesmo efeito que líquido? Eu sempre tomei gel, cara. Eu nunca tomei comprimido. Sempre fui de gel. Obesidade ciclo. Vale a pena? Não. Não. Ah, tô com BF alto. Tô acima de 20. Tô com 25, 30, 35 de body fat. Cara, só vai se ferrar em colateral, irmão. Vale a pena, não. Tem que baixar esse BF aí. Essa é a ideia também. Ah, eu vou começar um ciclo... Vou começar a dieta quando eu começar o ciclo. Nunca dá certo, cara. A não ser que você tenha um acompanhamento médico, entendeu? Porque a gente não sabe fazer dieta, mano. Vai dar uma fome do caramba, o BF vai subir. Eduardo, do... Deca e hemogenia é uma boa? Cara, a testa é base. Cadê a testa? Quero mandar Deca e hemogenia. Cadê a testa? Quero mandar Deca e Oxandrolona. Cadê a testa? A não ser que você... Sei lá, mano. Não tenha muito amor à sua libido. Entendeu? A gente costuma dizer que vai jogar sinuca com corda. Tá ligado? Ah, não. Eu não tô nem aí pra libido. Eu não namoro. Eu não sou solteirão. Não tô... Meu objetivo é botar shape aí. Beleza. Vai ficar sem libido, irmão. Hugo! Paromba, no site da Landerland, quando vamos comprar, ele indica uma conversa por WhatsApp. Mesmo assim, acho que pode ter... Cara, se for pelo Landerland.py, os caras vão te falar, vão conversar com você por espanhol, né? A Landerland, ela não tem site.br. Ah, mas tem um site aqui que é .br. Furada, Bino. Furada. É o que eu tô falando. Landerland não tem site.br. Entendeu? Então, assim, se você trocar ideia lá no WhatsApp dos paraguaio lá e eles desenrolar lá uma venda, chore e bola. Mas a conversa que nós temos com o pessoal do grupo lá é que eles não se queimam. Eles falam que não tem representante oficial no Brasil porque não é permitida a venda pro Brasil. Entendeu? Ah, mas tem um digital influencer aqui que manda arrastar o dedo e tal. É porque ele tem um conhecido que compra lá ou, às vezes, nem compra lá, é falsificado. E ele tá promovendo. Mas a fábrica pula fora. Entendeu? Cuidado. O que mais que a marombada a gente tá falando aqui é? Clean Buterau realmente funciona? Funciona. Sabendo tomar, Clean Buterau é muito difícil de tomar, tá? Eu sei que no TikTok o pessoal tá vendendo aí com a ideia de que vai pegar uma seringa de 3ml, 2ml, vai pegar um pouquinho do gel e molhar a língua. Não é assim não, irmão. Só vai te dar tremedeira e cãibra. Eduardo, obrigado pela rosa. Mandem rosas aí, mandem presentinhos, dê like. Vamos subir essa live aí, vamos subir essa live aí. Fala, maromba. Tem uns passos usando glucagon. Dizem que ajuda a secar. O que que você... Glucagon? Não... Não estou familiarizado. Tenho utilizado trem, abendantato, 2ml semana. Porém, não senti nervoso e irritação. Apenas secando e definição. Top. Dura, deca, bold, 1ml de cada 2ª e 5ª da Baum. Quantos miligramas por ml? O que mais? Qual o melhor TPC para enantato? O melhor TPC é exame, irmão. Tamo juntos, Hugo. Tamo juntos. O melhor TPC é exame, irmão. Tem que fazer exame e ver qual é. Entendeu? Não tem essa. Às vezes você tá mandando enantato, sua testa lá, sei lá, batendo 1.500. Seu estradiol tá batendo 50, 60. E você tá de boa. Não tá sentindo nada e tal. Vai mandar medicação pra quê? Entendeu? Qual a melhor marca Underground? Não tem, irmão. Isso aí... Isso aí é uma briga. O que hoje em dia tem... O cenário que se tem hoje é... Você tem os de farmácia, né? Você tem a Aspen, a MS. Underground, você tem uma porrada de porcaria aí no Brasil. E você tem as importadas, né? Landerlã, Paraguai, a Farmacom, a Cooper, Bratva. O difícil é achar a original, né, cara? Os caras tão falsificando tudo aí. Ahn... O que mais que a Marombada tá mandando? Ahn... Posso tomar Masteron e enantato, os dois juntos? Masteron pede batesto. Enantato é uma opção. Não dá pra mandar sozinho, né? Mandar Masteron sem nada. Libido tá baixa pra caramba. Tô mandando dura de farmácia e anastrozol pra baixar o estradiol. Boa noite, doutor. Clembuterol vale a pena? Já respondi aqui, irmão. Como é que se manda Clembuterol, gente? Vamos lá. Clembuterol em gel, tá? Comprimido, esses outros aí, não sei não. Em gel é microgramas. É sistema de pirâmide na primeira semana. Então você vai tomar sete dias subindo, depois sete dias descendo, para 14 dias, volta 14 dias. A estratégia é essa pra funcionar. Aí é 20 microgramas no primeiro dia, 40 no segundo, 60 no segundo, e vai. Entendeu? Aí depois vai reduzindo. Sete dias vai reduzindo. 14 dias on, 14 dias off. E dieta e treino. Tá? O que que hoje se vende muito, principalmente no TikTok? Ah, compra aqui um frasco de gel, molha a língua todo dia de pré-treino. Isso não vai funcionar. Isso é papo pra vai dormir. Você só vai ter tremedeira e câimbra. Aí tem gente que fala, não, se deu tremedeira, deu câimbra, é, pô, eu tô ficando grande. Não é assim, irmão. O que mais? Não, Eric, tá de boa, irmão. Pode perguntar, tá de boa. Qual seria o exame? A lista com 28 exames, que seria o ideal pra fazer pra um ciclo, né? Tá na nossa Destaques, lá na página do Instagram, a Loma Arombada. Tá lá no Destaques da Anones. Tem muita coisa boa lá. É só dar um print. Agora, ah, tô com pouco grana, maromba, não vou conseguir no plano de saúde, vai ser no particular. Vou direto no laboratório e tal. Básico do básico, tá? Teste total, exame de sangue. Teste livre, estradiol, FSH, LH, colesterol total, HDL, LDL e hemograma completo, tá? Ah, mas tá faltando tal exame. Vai lá e faz os 28. É nessa pegada aí, tá? Tenho 95 quilos, treino há seis meses, firme. Tô com 24 de BF. O que acha de duas duras... Vai pegar tempo de treino, irmão. Vai criar receptor. Menos de um ano é muito difícil, cara. Ter receptor pra... Pra Danone. Um ML de dura, um ML de Masteron semana. Nunca tomei Masteron, tá bom? Quantos miligramas, Luciano? É... Mostra a cara, mano. Realiza meu sonho. Olha lá, ele. Tá doido, irmão? Cara, o pessoal implica muito com a questão das máscaras. Irmão, se eu tivesse sem peruca e sem máscara, seria mais um canal aqui falando de ergogênico. Entre milhares. A grande maioria da marombada que não me conhece, para aqui e fala assim... Qual é esse maluco de máscara e tal? Estratégia, irmão. Se eu tirar a máscara, vai ser igual o Jason, pô. Na minha opinião, um dos maiores erros do Jason foi ter tirado a máscara. Entendeu? É... A não ser que tenha uma vantagem financeira. Tipo assim, um patrocinador chegar e falar assim... Eu pago tanto para você tirar a máscara. Fora isso. Meu grande diferencial é esse, cara. É o personagem que eu criei. Não tem essa. Agora tem uns caras que tem uns fetiches malucos. Ah, mostra o shape. É... Tira a máscara. Você tá doido, irmão? Olha lá, ele. Qual o Instagram? Instagram é Alô Marombada, tá? Alô Marombada, tudo junto. Qual o melhor para a remoção de gineco? Bisturi, irmão. Bisturi. Depende da gineco. O negócio de tirar a gineco... Tô com a gineco grau 1. Vai depender de como tá o seu estradiol, sua prolactina. Dependendo do que você tá tomando. Mas... Ah, não. Eu já tô com gineco grau 2. A peitiola já tá apontando pra baixo. Já tá saindo leite. Só... Na faca. Não adianta. Ed, dá uma força pra gente aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, não adianta pedir pra entrar na live aqui, que eu não... Eu recuso, tá? É... Deixa eu dar uma olhada aqui. Só fazer uma... Não, tá tudo desligado aqui. Eu vou desligar tudo aqui do... Maromba. Estou utilizando Oxandrolona 20mg dia. Mais 1ml de Durateston por semana. Estou tendo bons resultados. O shape tá vindo. Mas eu gostaria de adicionar alguma coisa a mais. Para mandar junto com a Dura. O que você mandaria? Ah, mano. Pra ganhos? Eu iria de Deca, pô. Deca, Dura e Ox. Eu não gosto de mudar Ox, não. Mas... Na verdade, eu mandaria Deca, Dura e... Diana. Nas 4 últimas semanas. Acho que seria muito mais. Vai inflar igual um balão. Mas esquece o negócio de mandar de pré-treino, pô. Manda o negócio direito, pô. Respeita a minha vida. O que mais? O arombado tá mandando aí. Qual o melhor pra remoção já foi? Irmão, 1ml de Dura por semana. Acrescenta Clembuterol. Dá bom pra... Cara, o pessoal do TikTok tá com negócio de Clembuterol, cara. Os caras tão tudo... Toda vez que eu abro live no TikTok é... Ah, Clembuterol, Clembuterol, Clembuterol. 1ml de Dura por semana. Acrescentar Clembuterol. Dá bom pra secar. Cara, o que seca é dieta, irmão. Ah, eu quero adicionar Clembuterol, Estano, Ox, o que seca é dieta, irmão. Ah, nas antigas eu achava que o Vosselio Scarpelli era a mesma pessoa. Não, irmão. A gente tem uma parceria aí e eu posto os cortes dele, entendeu? É... Mas eu não... Inclusive a gente tem as ideias um pouco diferentes também, né? É igual a questão de Trembolona. Pessoal, ah, ele tem a ideia de que o cara... A pessoa entrou na academia hoje, hoje mesmo já tem que começar a trembo e tal. Eu já tenho uma ideia diferente, entendeu? Mas eu posto os cortes dele aí direto, no TikTok, no YouTube e tal. É... Ox de pré-treino bate? Não, irmão. Não. Muito fraco, cara. Ox é muito fraco. É mais psicológico. Ah, vou mandar 5mg, vou mandar 10mg, vou mandar um comprimidinho de pré-treino. A não ser que você esteja fazendo uma estratégia. Do tipo, tá mandando um teste, tá mandando alguma coisa, tá fazendo um ciclo decente. Aí manda uma ox de pré-treino, show de bola, aí bate. Mas só ox de pré-treino? Ou é mandar a Diana, ox... Furada. Isso não bate não, é mais psicológico. Uma dura por semana com 95kg, tá bom? Quanto de BF, irmão? 95kg tem 1,5m, tá ruim. 95kg tem 1,10m... 2,10m, porra, tá bom. Quanto de BF? Questão de peso aí é relativo. 33kg de BF pra usar uma testa, ó. É ruim, né? Acima de 20% é ruim. Baixa SPF, pô. Qual é o grande lance? Já faz a dieta, entendeu? Antes de começar. Já médio... Quando começar a ciclar, já tá com BF mais baixo, já tá na pegada da dieta. Aí mantém, entendeu? Ahn... O que mais? O que eu acho de trembolona pra mulheres? Depende do objetivo. Ah, maromba, eu sou uma menina e eu não quero virilizar. Eu não quero ter queda de cabelo, espinhas pelo corpo, pelos por todo o corpo, engrossamento de voz, aumento de clitóris. Então esquece trembo. Ah, mas eu vou mandar 0,5ml por semana. Esquece trembo. Ah, então o que eu mando? Normalmente as meninas partem pra hemogenim, oxandrolona, primobolan, masteron, boldenona, sarmes, vai de ostarine, S4 e tal. Ah não, maromba, não me importa. Meu objetivo é de Graciano e Barbosa pra lá. Aí vai trembo, testo, deca, estano. Essa pegada aí. Tamo juntos, Luciano. Valeu. Os pré-hormonais funcionam? Funciona, mas dá muito colateral, né, irmão? É um danone. O que tem a dizer sobre isso? Cara, eu acho que pró-hormonal, seja pró-hormonal, pré-hormonal, os PHs, né, é a maior porcaria que existe hoje. Porque vieram sarmes, né, cara? Hoje em dia eu vou te jogar real. Se eu fosse, ah, eu quero um oral, não quero injetar, eu quero um oral, tô na dúvida. Os sarmes. Menos efeito colateral, menos efeito anabólico. O problema do pró-hormonal é que você tem que fazer TPC. Você tem que mandar uma medicação depois, que você vai inibir o eixo, você vai ficar todo ferrado depois. E a grande maioria do pessoal que vende pró-hormonal não fala isso, né? Aí você manda ali o pró-hormonal, comprimidinho, bonitinho, coloridinho, tal, dá um shape, dá shape. Mas depois vem espinha, atrofia testicular, queda de libido, é bem complicado. É, quando para de fazer o ciclo, o homem fica broxa? Fica, irmão, fica, fica. Você entrar no grupo maromba e perguntar isso, irmão, pô. Maromba, errei o dia de tomar o Danone, o que fazer? Ah, depende do Danone, né? Normalmente não dá nada, não, a não ser que você esteja mandando oral. Tipo assim, por que eu falo os orais? Mas para os orais é, 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 meia vida de horas, né? Tô, sei lá, tô mandando emoji de seis, seis horas. Esqueci de tomar ontem, o dia inteiro, aí vai dar ruim, né? Aí já dá, entendeu? Ah não, maromba, eu tô mandando aqui um, uma duratestão por semana, meia vida de sete dias. E eu mando toda segunda-feira, errei, esqueci de mandar segunda, hoje é terça, de boa. Dentro da semana, de boa. Qual o melhor termogênico e pré-treino top? Ajuda na queima de gordura? Cara, o que queima é dieta, né, irmão? Agora, se você quiser, é, nacional, aí você tem o Headshot, né, parceiro Ed. Gringo, ah, o Mesomorph, é muito bom, né? Termogênico, eu sou, eu não sou muito de Black Mamba, Diablos, Hellfire, eu não sou muito dessas marcas não, sabe? Eu prefiro bom e velho Lipo-6, cara. Lipo-6 é top. Porque hoje em dia, termogênico não faz o que fazia antes, né? Antes tinha DMHA, tinha o próprio extrato de efedra que tem nos gringos, hoje é fraco. Você não consegue perder 5, 10 quilos, igual antigamente, no mês. Hoje é 2, 3 quilos com dieta, então... Se é pra sofrer, eu prefiro sofrer menos com Lipo-6. Ahn, tava numa consultoria, me passaram 300mg de testo e 250mg de DECA, dieta já tá alinhada, mas BF tá 30. Tem que baixar esse BF, irmão. Qual o melhor suplemento pra maratonista? Dá uma pesquisada em... É... Inositol, Dopamucuna, e... É, Inositol, Dopamucuna, essa pegada aí. Vicente, obrigado. Jefferson, Agnaldo, tamo juntos aí. Eduardo, bom, o que me fala de 1ml de testo pra ganhar massa e crescer? Peso 63 quilos e tenho 1,77. Irmão, com o tempo de treino? Sabe fazer dieta? Tudo isso tem que levar em consideração. Ah, treino de segunda, quarta e sexta, esquece testosterona. Viu? Testorona, você tem que treinar pegado. Ah, essa ideia de que, ah, vou mandar 1ml de testo, eu treino... Pô, eu faço 1 hora de treino, faço a fichinha lá, bonitinho. Não, não. Tem que treinar pegado, tem que botar carga, sabe? Tem que saber o que tá fazendo. Aí você vai ter resultado. Fora isso, irmão. Mesma coisa que nada. Pô, mas o cara ficar grande e ter medo de agulha é complicado. É o que mais tem hoje, né? O que mais tem hoje. A maioria dos iniciantes hoje em dia é oral. Os caras querem mandar oral de pré-treino. Os caras têm medo de agulha. Eu não julgo porque no início eu também tinha até pegar o jeito. O que mais? Por que o pessoal fica bravo com essa pergunta da impotência? Cara, porque ter impotência é uma coisa. Você chegar no grupo marombo e perguntar sobre brocha, tá de zoação, né, irmão? É a forma de perguntar. Entendeu? O que mais? Espinhas carnais. Tem alguma dica pra tratar espinhas carnais? Como é que é esse negócio de espinhas carnais, irmão? Cara, eu posso te falar assim. Espinhas de uma forma geral, né? O que a marombada geralmente manda, né? Pra acne, combater acne. Roacutan. Mas cuidado. Se você estiver mandando algum oral, vai ferrar seu fígado, né? TGO e TGP vai dar ruim. Mas é roacutan, espironolactona, oleolar, sal palmeto e sabonete de enxofre. Tem outras coisas também, mas geralmente a marombada manda isso. Mas diminui a dose também. Se você tiver pré-disposição a ter espinha, cara, não adianta nada. Você mandar isso e continuar socando o ergogênico pra dentro. O que mais? O que me fala de 1ml de testo pra crescer? Peso 63kg e tem 1,77kg. 1ml de testo pra crescer? Cara, dieta, né, irmão? Dietinha. Esse negócio de... Ah, é o que eu te falei. Treino há um ano e meu peso parou de subir. Há uns 5 meses. O que deu fazer? Geralmente quem chega no platô dessa parada, principalmente de peso, geralmente são 3 situações, né? Treino, dieta e danone. Alguma coisa tá errada. Ah, eu não tomo danone. Então é treino e a dieta que tá errado. Principalmente o treino. Tem que ver isso aí, irmão. Belco Farma. Belco pra mim é fabricante de óleo de carro, irmão. Nunca ouvi falar. Ah, o que mais? Eu sou fisiculturista natural. O que faz evolução de um físico bom é dieta, irmão. Tá certo. Só onde está aqui, Júnior? Meu canal não é pra atleta, não, tá? É. Às vezes, muita coisa que eu falo aqui acaba ficando incompatível com a vida de atleta. É o que eu falo. Cara, nós, seres mortais, a gente se aventura no mundo dos hormônios. Mas o nosso objetivo é saúde. Atleta, cara. Ah, mas eu não hormonizo. Sim, mas você faz dieta. Você faz estratégias pra ter ali o físico mais aparente. E normalmente a saúde não tá em primeiro lugar, não. Entendeu? É o que a gente fala. Se essa saúde tá em primeiro lugar, o pódio não tá. É nessa pegada aí. Então, assim. É o que eu falo. Meu canal não é pra atleta, não é pra médico, não é pra... Especialista da área. Porque foge totalmente... A realidade, a prática foge totalmente a esses... A esses caminhos, né? Vamos dizer assim. Treino de segunda a sábado. Faz dois meses. Tô em book seguindo a dieta. Top. Usei só enantato. Sem nandrolona. Foi muito bom. Mas agora eu estou usando o deck dura, 1ml. E tô no... Tô deprê. Acontece, né, irmão? Infelizmente. Muita gente acha que... O fato de... Ah, eu tô mandando... Testo. Tô mandando alguma outra coisa. Né? Você tá ali na pegada ali. Você tá com os hormônios todos lá em cima. Que você vai ficar bem. Às vezes não. É complicado. A alteração hormonal é um negócio que... É... É... Você não tem como... É... Acertar. Entendeu? Não tem como... É... Prever. Né? A gente tem uma ideia. Mas é... 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 Muito estável. Ah, vou tomar isso. Vai acontecer isso. Vou tomar isso. Assim. É igual eu falo pra vocês. Eu dou... Eu falo pra vocês a minha experiência. Que aconteceu comigo. Mas assim. Tem muita coisa que não bate. Né? Varia muito de pessoa pra pessoa. A individualidade biológica é um negócio fantástico. Breno, tenho 22 anos. Top, irmão. Chega mais aí. É... Solta mais pra gente aí, irmão. A gente dá aquela finalizada bonita. Lembrando, Marombas. Que... Qual é a estratégia que a gente tá fazendo? Eu tô abrindo live. No... No... Na Twitch. E tô no TikTok aqui no celular. Essa live depois eu vou soltar lá no YouTube. Tá? Gravado, obviamente. Mas como estreia. E aí eu vou ficar no chat respondendo a Marombada ao vivo. Entendeu? Ah... Que mais? Padre Marcelo tomou bomba? Ele mesmo já foi em vários programas e falou que na juventude dele tomou. Agora eu não sei se ele tá fazendo a reposição, não. Ele teve um período que ele ficou muito mal, né, cara? Ele ficou de... É... Ele tinha depressão e tal. E ele ficou... Ele definhou, né? É... É, mas... TPC pra ir não tato. Everton! Obrigado pela rosa, irmão. TPC pra ir não tato. 10 semanas. O que manda? Exame? Igor. Exame, cara. Não tem, gente. Não tem TPC receita de bolo. A grande maioria do pessoal que manda receita de bolo manda tamoxifeno, mas é relativo isso. Vai mandar tamoxifeno pra quê? Ah, eu não sei como é que tá o meu eixo. Eu não sei como é que tá o meu estradiol. Eu não sei como é que tá a minha testa. Tem que fazer exame, cara. Não é caro, não. Você chega em qualquer laboratório. Não precisa nem ter plano de saúde. Eu quero fazer exame. Eu quero fazer hemograma. Test total e estradiol. Vai gastar cento e poucos reais. Pô, não é caro. Vamos jogar real, irmão. Questão de saúde. Entendeu? É isso. Ahn... Que massa. Mas agora ele tá um monstro. Pois é, mano. Ele deve tá fazendo reposição. Ele tem um... Ele tem uma estrutura. Ele é alto. Ele deve tá fazendo reposição. Mas vocês já notaram que toda vez que ele... Ele mesmo filma, né? O... Ele pede pra alguém filmar, obviamente. É as costas. Não pega ele de frente. Raramente pega ele de frente. É sempre ele andando, né? Aquela coisa. Ele tá grande, mas ele tá sem qualidade. Não aparece imagem do shape dele. É aquela coisa. Às vezes tá mandando uma TRT ali, sem dieta. O cara infla. Já tem uma estrutura corporal boa. O que mais? 250 miligramas de dura. 100 miligramas de Masteron. Nunca tomei Masteron. Cara, mesma coisa que nada. Assim, Masteron é muito fraco. É... Ah, não. Tô no final de uma estratégia. Tô no final de uma preparação. Tô... Sei lá. Masteron até ajuda. Mas mandar por mandar... Masteron é muito fraco, irmão. Aqui esses exames estão... É... 50 quanto? É, depende do lugar, né? 1 ml de testa a semana por só um mês. Vale a pena? Não. Ciclo de 4 semanas é coisa de oral. Vou mandar um comprimido e tal. 4 semanas. Porque a maioria dos orais são hepatotóxicos, né? Você vai ferrar o seu fígado. Então, geralmente é oral. Falou injetável? É... 8, 10, 12 semanas pra ter efeito estético. Ah, não. Eu quero fazer uma TRT. Eu quero... Eu quero ter uma qualidade de vida. Aí é diferente, né? Aí é uma outra pegada. Pra estética, não existe ciclo de 4 semanas, na minha opinião. Ah, eu vou meter o louco. Vou mandar 4 ml por semana. Vai se encher de colateral. Mas não vai ter estética, não. Tem que treinar e fazer dieta. Ainda tem isso, né? Tem que ter... Tem que ter carcaça, pô. Não faz... Se não... Ox andalona pode ter pressão arterial ou nada a ver? Leca. Se você me perguntasse isso há alguns anos aí pra trás, eu ia falar que não. Que ox é muito fraco pra alterar. Mas hoje em dia... Principalmente os undergrounds tem tanta porcaria aí que eles estão misturando que pode alterar, sim, tá? A ox naturalmente ela é fraca. Depende da dose. Tem um parceiro nosso lá no Zap que perguntaram pra ele. Ah, qual é a quantidade de ox que o ox é muito fraco? Não, aliás, perguntaram pra ele se ox valia a pena e tal. Aí ele falou, cara, ox é muito fraco. Aí o maluco foi lá e mandou 150mg de ox dia. Aí se ferrou todo, né? Aí depende da... Breno, viu minha pergunta? Irmão, se você repetir sua pergunta, eu acho que seria mais efetivo. Porque eu não vou voltar. Entendeu? Tenho 42 anos. Top, irmão. Eu tenho 44. Tamo junto, Sleca. Obrigado pela presença. Breno, manda aí a pergunta. Que aí eu vou... Pô, não apareceu aqui pra mim, não. Só aparece você, ó. Mandei de novo. Tem um filtro aqui também, né? Dependendo do que você tá escrevendo aí, o filtro pega. Aí não aparece pra mim. Tô fazendo TRT, achando bacana demais. Já treino quase 15 anos. Top, irmão. Roberto enviou o Universal em Sato. Obrigado. Eu não sei o que é isso não, mas obrigado. Dê um like aí. Vamos fazer a live subir. Vamos fazer a live subir. Tamo juntos, Daniel. Deca base. Dá pra manter até quantas semanas? Cara, até sua libido cair, né? Eu não sou fã de Deca base, não, tá? Porque o risco de ter algum problema é grande. Mas eu reconheço que funciona. Muita gente manda Deca base. O que é Deca base? É a quantidade maior de Deca. E de Testo, né? Geralmente se manda com Testo, uma quantidade menor de Testo só pra manter ali. Eu não sou muito fã não, cara. Até mesmo que a maioria da Marobado que manda Deca base, manda Deca underground, né? Porque de farmácia, vai gastar um rio de dinheiro aí, né? 50mg por ml, vai mandar Deca base. Ah, vou mandar 4 Deca. Mesmo assim, com a Testo ali, fica igual, né? Qual o mínimo aceitável de Estradiol? O Estradiol, ele sobe proporcional a Testo. Então quando você harmoniza, a Testo sobe, o Estradiol sobe junto. Ah, o que eu posso te falar é que o limite máximo natural do Estradiol é na casa de 40, 45. Mas, hormonizando, o pessoal chega sempre fácil. Aí tem que ver, né? Eu conheço marombas que estão com 110 de Estradiol e não sente nada. Eu conheço marombas que estão com 60 de Estradiol e estão cheios de ginecomaxia. Everton, obrigado pela rosa. Sustanon, treinando de segunda a sexta, sem falhar. Posso manter 1ml de Sustanon sem parar? Cara, Sustanon no Brasil é zoado, né, irmão? A não ser que você tenha, sei lá, tô falando de Portugal, China, Índia, Paraguai. Aí você tem Sustanon de qualidade, né? Mas Sustanon é... Quanto tempo de treino? Daniel, Leleu, boa noite. Tamo juntos. Salve, mano. Obrigado, Leonardo, por seguir aí. Tenho 21 anos, treino a 3. Vou iniciar um ciclo de Durateston uma vez na semana. Top. Fala, mano, meu DHT tá em 1.500, tá muito alto? Cara, eu não lembro o índice de DHT. Tá harmonizando? Treinando de segunda a sexta, sem falhar. Já foi. Enviou pesos? Obrigado, Everton. Marombas, vou encerrar por hoje. Beleza? Vamos encerrar. Durateston e trembo no ciclo. Quanto de trembo por semana? O que acha? Cara, depende de quantos miligramas tá por ml, né? Se você optar por acetato de trembo, aplicação dia sim, dia não. Aí tem gente que manda meio ml, tem gente que manda um ml, depende da quantidade de miligramas, né? Se você optar por enantato de trembo, aplicação de 4 em 4 dias. Mesma pegada também, entendeu? Testo pra mulheres é bom? Depende do objetivo. Ah, eu não quero virilizar, eu não quero ficar igual a Graçane Barbosa. Esquece, testo. Ah não, sou parruda, sou grande, quero dar uma tonificada aqui, quero ficar em estilo paniquete com a voz grossa e tal. Isso é o limite. Testo, deca, trembo. Dura e de anabol. De anabol, pé de batesto, duratestão é uma ótima opção. Depende da quantidade, tem que saber mandar. 600 de testo, 400 de deca, ah mano, não, né? Não, né? Vai mandar mais de uma grama de bagulho pra... Não, né, mano? Isso aí é aqueles ciclos que Maromba consulta no Google, tipo assim, ciclo maluco. Você vai mandar mil, mil e duzentos, mil e trezentos miligramas de uma grama, ponto três, de ergogênico por semana. Nem atleta às vezes manda isso, irmão. Vai se encher de colateral e não vai ter resultado. Minha pergunta não chega. Breno, possivelmente tem alguma palavra que tá bloqueando aí, irmão. Vou encerrar por hoje. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto, isso aí. Vou finalizar aqui no... Amanhã eu tô de volta, tá? Amanhã eu faço a live no YouTube de 8, das 20 às 21. Depois das 21 eu como alguma coisa, né? Bebo alguma coisa e tal. E abro live no TikTok e na Twitch, na Twitch, no TikTok. Estamos juntos aí. Valeu, valeu, valeu. Amanhã eu tô de volta.